Bom dia com Jesus, amém? Vamos ficar em pé, nós começarmos cantando Damos Graças ao Senhor, lá. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pela história de Deus, amém, forte os meninos. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. Louvando a Cristo, Jesus é o Salvador. Muito bem, vamos fazer a oração, a irmã Alice vai orar para nós começarmos e a gente vai ficar de olho fechado. Ó Jesus, abençoa o Senhor, as crianças da escolinha, Senhor, o pastor, Senhor, a irmã Érica, o irmão Henrique, Senhor, o Giacomo, a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus amém. Amém, vamos dizer amém, bem forte. Amém. Vamos cantar quem não agradece? Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas mais. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas mais. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas mais. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grandes maravilhas mais. Sou uma criança, mas já posso entender. Que Deus ama a mim e ama a você. Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer. Vou agradecer, vou agradecer. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grande maravilhas mais. Quem não agradece, não merece mais. Deus é muito bom e grande maravilhas mais. Deus é muito bom e grande maravilhas mais. Sou uma criança, mas já posso entender. Que Deus é muito bom e grande maravilhas mais. Que Deus ama a mim e ama a você. Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer. Vou agradecer, vou agradecer. Quem não agradecer, não merece mais. Deus é muito bom e grande maravilhas 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 mais. Quem pode cantar um hino pra gente adorar a Deus? Que essa coluna de Deus. Que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Sua coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Muito bom, essa dupla ficou boa, hein? Vamos dizer Deus abençoe para o irmão Shalom e a irmã Raquel. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para nós cantarmos Caminhando Eu Vou? É. Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Mas vocês esqueceram da parte mais forte Qual que é a parte mais forte? O Glória a Deus, né? Então mais forte. Vamos de novo? Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Se a mamãe não for, não me pede a mim Se o irmão não for, não me pede a mim Se o irmão não for, não me pede a mim Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se a mamãe não for, não me pede a mim Se o irmão não for, não me impede a mim Glória a Deus! Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus! Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus! Caminhando eu vou para Canaã Muito bom, muito bom, pode sentar Nós vamos começar a segunda parte da escolinha Com o irmão Manuel e o irmão Davi Amém! A segunda parte então agora E bom dia com Jesus, crianças! Amém! Amém! Sempre um bom dia muito caloroso Vamos escutar agora o bom dia do irmão Davi, hein? Bom dia, irmão Manuel! Tudo bom? Tudo bem! Deus abençoe, irmão Manuel! E vocês, crianças? Deus abençoe! Amém? Amém! Amém! Muito bom ouvir as rosas animadas das crianças Quem já tomou seu café? Eu já tomei o meu Você já tomou o seu, irmão Manuel? Ah, eu já tomei o meu café Ah, sim! Então vamos lá ter uma escolinha Mais uma escolinha bem animada E também ensinamento Aprender mais sobre as coisas de Deus, da Bíblia Isso mesmo E hoje, crianças Vamos falar um pouquinho sobre vocês O que vocês gostam de fazer Como que é a vida de uma criança, irmão Davi? O senhor já foi criança O senhor lembra mais ou menos como que era, né? Faz muito tempo? Olha, pensando bem aqui Não faz muito tempo, não Não faz muito tempo, não Porque só tenho 21 anos Olha só E quando eu era criança Eu gostava de Eu gostava de soltar pipa Hoje em dia eu não faço mais Mas eu gostava muito de soltar pipa Eu lembro que você soltava comigo Irmão Álvaro Cadê ele ali, ó? Tem muita brincadeira que eu poderia mencionar O meu filho chega e já tá rindo ali, ó Ele ficou quietinho Então, a vida de criança, irmão Davi Como que era a nossa vida de criança? O senhor ia pra escola também? Ia pra escola também Mas eu lembro que eu não trabalhava muito, não Não trabalhava? É Eu acho que eu gostava mais de brincar Eu gostava, acho que, de dormir um pouco mais Eu era mais ou menos assim Tá bom, irmão Davi Já descobrimos sobre o irmão Davi Agora vamos ver Das crianças Como que é a vida de vocês, crianças Vamos lá Quem quer falar um pouquinho aqui? O que o irmão Davi faz? Começando assim Do que mais gosta de fazer, né? Isso O que vocês gostam de fazer? O que o senhor gosta de fazer, irmão Davi? Eu gosto de brincar Gosta de brincar Então vamos pegar a parte das brincadeiras aí Quais brincadeiras vocês mais gostam aí No dia a dia de vocês? Brincar de carrinho O Pedro gosta de brincar de carrinho Já brincou de carrinho, irmão Davi? Já brinquei bastante Irmã Alice também Do que você mais gosta de brincar, irmã Alice? Boneca De boneca Isso, tem bastante coisa Tem, ó Davi Vamos aqui, irmão Miguel Jogar bola Jogar bola Jogar bola Shalom Jogar bola com os amigos Jogar bola com os amigos? Muito bom Vamos aqui, ó Temos o Lucas É, brincar de corrida Corrida Uma Joana Guerra de água De água Raquel Pega, pega Pega, pega também Olha só, quanta coisa Ah, eu gostava muito de brincar dessas coisas E eu lembrei agora Que era na antiga igreja, irmão Manuel A gente não via Era igual a vocês Não via a hora do pastor falar Amém A gente levantava Já ia lá pra fora Trocava de roupa E ficava brincando na rua Brincava na igreja Lá fora, né? Aqui dentro do santuário A gente não podia brincar, não Então a gente brincava lá fora Quem mais? Juninha, tem? O que mais você gosta de brincar? Tocar piano Tocar piano Isso é bom Eu também Desde pequeno Eu gostava de tocar violão E agora, irmão Manuel? Bom, já falamos das brincadeiras Agora vamos falar de outras coisas Da vida de criança Criança também acorda cedo, irmão Davi? Acorda Acorda cedo, sim Criança tem obrigações também, irmão Davi? Hum, também tem Vamos falar de tarefas, então? A mamãe de vocês dá obrigações Antes de falar de tarefas, irmão Davi Sabe o que eu estava pensando aqui? Nós falamos da nossa infância Das nossas brincadeiras Mas, e vocês? Vocês conhecem a infância dos pais de vocês? Alguém quer falar aqui? Os pais de vocês já falaram o que eles faziam? Como que eles brincavam? Do que que eles brincavam? Eu vi o irmão Pedro falou assim Nossa, acho que eu nunca parei pra pensar nisso Eu acho Eu quero ouvir da irmã Raquel ali Meu pai e minha mãe brincavam de bolinha de gude Minha mãe ficava brincando antigamente na lama também Olha só Então, bolinha de gude e brincava na lama Irmão Elenildo, vamos lá Como que era a sua infância? Como que o senhor se divertia? Uma certa vez ela pediu o trabalho da escola pra gente, né? Pra falar sobre a infância nossa A gente deu alguns exemplos, né? É muito bom, né? A infância foi As brincadeiras antigas São melhores do que a de hoje, né? Que essa bolinha de gude Tinha Carrinho De cavalo de pau Outras coisas mais, né? Muito legal Olha só Descobrindo aí Como que os pais brincavam Vamos lá Todo mundo quer participar Eu vou perguntar pra uma irmã aqui, ó Chegando perto dela aqui, ó É a mãe do Mão Miguel Irmã O que que você gostava de brincar Quando era criança? Irmão, eu nasci no sítio Morei até os sete anos em um sítio Eu subia nas mangueiras Eu brincava com as galinhas Eu, à tarde, eu dormia em cima de uma vaca Eu fiz muitas coisas assim Brincava perto de uma fonte Na lama também Fazia bonequinha com milho Com quiabo Brincava com os meus irmãos correndo Eu brinquei muito A infância foi muito boa, né? Foi muito boa, com certeza E aí, irmão Miguel Você já brincou dessas coisas Que a sua mãe brincava? Você já brincou de alguma dessas coisas? Na vaca, com as galinhas Fazer boneco de milho, irmão David Encontrar os animais, sim Mas nunca brincar Nunca dormir em cima de uma vaca, né? Pois é, diferente, hein? Vamos lá Vamos ouvir a irmã Joana aqui O meu pai, ele, 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 ele brincava Ele ia, ele corria Ele ficava acertando passarinha Olha só, corria, caçava os passarinhos Quantas brincadeiras legais, hein? Eu perguntei se o irmão Samuel estava ali Mas acho que não está, não Vamos ouvir O irmão Lucas está ansioso para falar também? É, na antiga igreja Minha mãe e meu pai Brincavam de pega-pega Olha só, desde pequeno, então Eles já brincavam também? Já eram desde pequeno na igreja? Vamos ouvir, irmão Junior, aqui Qual a brincadeira? Que mais história? Quantos detalhes é para a gente? Brincadeira que o senhor gostava? Não lembro, não Brincadeira é a perda Olha só É, algo que o senhor gostava quando era criança? Ah, na verdade Andava de cair de rolemã Só tava pipa, bolinha de gude, né? É, a infância é parecida com a nossa, né, irmão David? Isso, isso Olha só que coisa, então, crianças Os pais de vocês brincavam, se divertiam Olha que interessante A participação da irmã Sofia aqui Depois a irmã Juninha também A minha mãe disse que brincava com a minha tia de boneca Casinha Essas coisas Isso E você, o que você mais gosta de brincar hoje? Eu gosto mais de brincar, tipo, de... O papai foi trabalhar, a mamãe tá cozinhando em casa Com os meus bonequinhos Isso, ah, brincar de cuidar da casa, né? Irmã Juninha Você vai falar sobre a sua mãe, do que que ela brincava? Então vamos ouvir E a mãe falou que brincava de esconde-esconde em cima da árvore Olha só, porque É... Conversando com a minha mãe Ela veio lá de Goiânia, então também Deve ser parecida igual com a mãe Com a história da mãe do Mão Miguel Que veio da roça Tem brincadeira diferente Eu lembro que Eu viajava pro sítio do meu avô E eu corria do gado E eu tentava tangir o gado E aquela coisa Tentava pescar E eram essas brincadeiras assim também Como mudou, né, crianças? Como as coisas estão diferentes Então a gente falava brincadeiras raízes, né? Porque era ali em contato com a terra Então corria, brincava no campinho Subia em árvore, esconde-esconde E hoje em dia Nós, as crianças, também se divertem, né? Tem suas maneiras Tem muitas tarefas a fazer As crianças de antigamente também Os irmãos, com certeza Ajudavam os pais em seus trabalhos Ou faziam alguma coisa, não é mesmo? Então, uma infância muito boa Mas tem mais um detalhe da infância, hein, irmão Davi? E vamos falar agora Desse detalhezinho muito importante Que detalhe vocês acham que é, hein? Tem mais um detalhe importante aí Isso aqui é o desafazeres, né? O que é? As rotinas? Mão Miguel? Mão Miguel? Obrigação da vida da criança Por exemplo, escola Hum, muito bom Muito bom, irmão Miguel Escola é uma obrigação Muito bom Mais alguma criança com outro detalhe agora? É, você sempre ser bom na escola Ser bom na escola Tem que ser dedicado, né? Os pais sempre incentivam Irmão Shalom Diga pra nós Tirar boas notas Tirar boas notas Isso mesmo Agora já falamos um pouco da parte da escola Vocês conseguem pensar em outra coisa Que as crianças também fazem? Irmão Davi? Ter responsabilidade Hum, isso é coisa de criança também Com algumas coisas Irresponsabilidade com os brinquedos, né? Não jogar comida fora Essas coisinhas assim São coisas ensinadas para as crianças A irmã Raquel quer participar também? Arrumar as suas coisas Arrumar as coisas, né? Às vezes bagunçou os brinquedos, então arruma A roupa também, então arruma O que mais, irmã Joana? Ler a Bíblia Ler a mensagem Hum, esse é um ponto muito importante Cantar, ler a Bíblia Ler a mensagem Um dos pontos mais importantes Irmão Lucas? Ajudar a mãe na hora que precisa Hum, isso Ajudar a mãe na hora que precisa Muito bom, crianças Vocês participaram Falaram o que pensam E agora Vamos falar um pouquinho De algum personagem da Bíblia Será que o rei Davi Que matou o gigante Golias Foi uma criança também? Sim ou não? Sim Será que o profeta Samuel Que ungiu o rei Saul Foi uma criança também? Sim ou não? Sim Então será que ele brincou também, irmão Davi? Ah, imagino que ele deve ter brincado também Porque criança é criança, né? Exatamente Será que José Vocês lembram de José? Que foi para o Egito Vendido como escravo Já teve trabalho dos jovens Será que ele foi uma criancinha E brincou também? Sim ou não? Sim Então, olha só Como vocês aqui, crianças Irmão Davi Irmão Shalom Irmão Pedro Também José Também Samuel E até mesmo Jesus Jesus também foi criança Olha só, irmão Davi Vocês já pararam para pensar Na infância de Jesus? Antes de entrar em Jesus Eu lembrei agora do profeta Olhombrana A gente falou sobre as responsabilidades Em várias mensagens O profeta fala Que quando ele era pequeno O papai dele pedia para ele carregar as latas de água Olha só Quem já ajudou o papai a carregar alguma coisa? Oh, pega aquilo ali para mim Pega aquilo ali para mim Não é bem assim? E o profeta falou Que eu precisava ajudar Ia lá no rio buscar E trazer para dentro de casa, né? E várias coisas Várias coisas Isso mesmo, crianças E Samuel Olha que interessante A infância dele Sabe onde foi? A infância de Samuel Alguém sabe onde foi? Hum Foi Onde? Olha, mãe Joana É parecido aqui Onde a gente está No templo Isso mesmo Então o profeta Samuel Desde que ele foi desmamado Ele deixou de ser um nenenzinho A mãe dele o entregou Para servir no templo de Deus Porque ela havia pedido um filho Para Deus Então o profeta Samuel Passou a infância dele no templo Olha só que coisa A maior parte da infância dele Foi dentro do templo Aprendendo as coisas de Deus Com o profeta Eli Que estava no momento, né? E ele ficava lá Ele queria brincar? Queria Brincava às vezes? Acho que sim Mas ele já estava Desde pequenininho Aprendendo Igual estamos fazendo Agora também, não é? Isso mesmo E eu vejo aqui Muitas crianças com as Bíblias Nas mãos E isso é muito legal Vamos Todo mundo Pegar cada um A sua Bíblia Quem tem Bíblia aí Pode pegar Quem não tem Se quiser pode vir aqui Ler comigo E eu quero que Quem é que gosta de ler? Quem quer ler aqui na frente? Ler bem forte aqui na frente, hein? Então quem quiser pode vir Pode vir Todo mundo Mão Miguel Mão Raquel Pode vir O Mão Rodrigo Que levantou a mão Que tiver com sua Bíblia Vai ser Quanto mais gente melhor aqui Cada um ler um versículo O Mão Pedro Pode vir, Jona Quem mais? É A escritura a gente já vai mencionar Que é fácil também Em São Lucas Capítulo 2 Nós vamos ver Sobre a infância de Jesus Eu vou ficar desse lado aqui A Bíblia do Mão Manuel Aí o Mão Manuel vai acompanhando E ajudando aqui Os Ó Vamos todos prestar atenção Em São Lucas Capítulo 2 Em diante Vamos esperar aqui Os da frente encontrar Alguns ainda estão no banco aí Mas vocês vão Acompanhando aí Prestando bastante atenção Porque vamos contar agora Uma passagemzinha Da infância de Jesus E aí eles vão Participar ali Lendo o irmão da Vita Ajudando eles, né? Vocês aqui da frente quiser Vão prestar bastante atenção Vamos procurando aí, hein? São Lucas Capítulo 2 Nós começamos ali No verso 41 Tá bom? Só falta o irmão Pedro ali O irmão Henrique já tá ajudando E aí vamos ler bem forte Vamos começar Do irmão da Vira ali E os que estão ali Vão acompanhando Prestando atenção Tudo certo aí? Então pode começar Com o irmão da Vira ali, né? Mão Manuel Capítulo 2 Versículo 41 Ora todos os anos Iam seus pais a Jerusalém A festa da Páscoa Ora todos os anos Que iam seus pais a Jerusalém A festa da Páscoa Mão Pedro E tendo eles já doze Anos subiram A Jerusalém Segundo o costume Do dia da festa E regressando eles Terminados Naqueles dias Ficou o menino Jesus em Jerusalém E não o souberam seus pais Pensando, porém Eles que viriam Acompanhia pelo caminho Andaram no caminho De um dia E procuravam Noem dos parentes E conhecidos E como o não Encontrassem Voltaram a Jerusalém Em busca dele Joana E aconteceu que Passando três dias O acharam no templo Assentado no meio Dos deutores Ouvindo-os E interrogando-os Irmão Shalom E todos os que ouviam Admiravam a sua inteligência E respostas E quando viram Maravilhosas E disseram Sua mãe Filho Por que fizestes assim Para convosco Eis que teu pai E eu Ansiosos Te procurava E ele E ele E ele E ele lhes disse Por que é que me procura Procuráveis Não soubeis Não soubeis Que me convém Tratar dos negócios Do meu pai Amém 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 Podemos encerrar A nossa escritura Obrigado Podem se assentar Muito obrigado Deus abençoe vocês E vamos então Detalhando Eles tinham o costume De viajar Todo ano Todo ano Para Jerusalém Que era a festa da Páscoa Que era a Santa Ceia Eles tinham o costume Assim De passar sete dias Comendo coisas Sem fermento E aquela Era a tradição deles Então ó Jesus viajava Com seus pais Todo ano Era obediente Aos seus pais E aconteceu De Jesus Se perder Dos seus pais Quem já Já se perdeu Dos seus pais No mercado E eu já tive Essa experiência Já teve que Ficar na fila Enquanto a mãe Vai buscar alguma coisa É Eu já tive Eu já me perdi Vocês ficam com medo Cadê a minha mãe Cadê o meu pai E o papai E a mamãe Preocupado Cadê o meu filho Cadê o meu filho E assim estava João e Maria Já fazia José e Maria Já fazia Um dia inteiro E nada de achar Jesus E depois passou Três dias E cadê Jesus Por que irmão Davi Eles viajavam Com a família Uma caravana Muito grande Então eles pensaram Assim Acho que Jesus Está lá com o tio dele Jesus está andando ali Naquele meio ali E eles foram Voltando de viagem E depois que se deram conta Foram procurando Procurando E aí tiveram Que voltar lá Para Jerusalém Para procurar O menino Jesus Que tinha 12 anos Já fazia Três dias Que ele já estava perdido Olha só E aí Então Maria Apareceu no templo E viu Jesus E o que é Que Jesus estava fazendo Hein? Estava O irmão Lucas Quer participar? Pode ir Participação Estava pregando Para os Os sacerdotes Isso Isso Os doutores Os sacerdotes Então Jesus estava Ensinando Crianças Uma criança Jesus ali Tão novo Estava ensinando Olha que coisa boa Então ele tinha Conhecimento Dos céus Conhecimento do alto E aí a mãe dele Perguntou para ele Jesus Onde estava? O que aconteceu? E ele falou Por que estão Preocupados? Não sabeis que eu Estava cuidando Dos negócios Do meu pai Quem que era Nem que ele Estava cuidando Dos negócios E José Ué Cuidando dos negócios Do pai Na Bíblia fala Que os pais Deles não entenderam E José Mas cuidando Dos meus negócios Assim Mas como assim O que pai Que ele Jesus Estava falando? De Deus Vamos todos dizer Juntos De Deus Isso Os negócios Do pai Eram os negócios De Deus Pegando a palavra Examinando Chegando a ensinar Os doutores E sacerdote Que ó Já tinham Idade Já tinham Idade Estudando E os doutores Nossa Mas que criança Inteligente Que com as respostas Boas Sabe do que está falando Eles ficaram Maravilhados Já viu uma pessoa Ficar maravilhada Ela fica Admirada E ficou Admirado Com a sabedoria Que uma criança De 12 anos Tinha Não é mesmo Meu Davi? E olha só Crianças O que vocês estão fazendo Todas aqui sentadas Hoje É exatamente Aquilo que Jesus Estava ali fazendo Se fôssemos Trazer para os dias De hoje Estamos cuidando Dos negócios Do nosso Papai do céu Cada criancinha Aqui dando a ofertinha Abrindo a Bíblia E lendo Participando Olha que coisa Maravilhosa E os doutores As pessoas aí Que conhecem Que leem a Bíblia Que leem a Bíblia Se eles se sentassem Com cada um de vocês E conversassem um pouquinho Eles também ficariam Maravilhados Porque vocês sabem Sabem muitas histórias O irmão Henrique já Fez vários estudos Com vocês aqui E olha que interessante Vocês Têm sabedoria Do céu Sabiam disso Isso mesmo Tudo porque vocês Estudam E examinam A palavra Então olha só Que coisa É criança Sim Mas pode ter Uma responsabilidade Pode Pode cuidar Das coisas Do pai Pode também Isso mesmo Nós temos Que aproveitar Cada fase De nossa vida E também Levar tudo junto Como um trator De esteira Levar tudo junto Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Então brincar Pular Correr Se sujar na lama Igual os papais De vocês Todos os papais Aí brincavam Faziam de tudo E aí Os pais Não sei como eles Conheceram a igreja Mas depois Trouxeram vocês também E aí Quem sabe no futuro Vocês também Vão dar continuidade A esse ciclo Assim como Os heróis Os homens Da Bíblia Como José Como Ana Todos eles Tiveram A sua parte De criança Mas também cuidaram Dos negócios Do papai do céu Amém Então vamos Ficar todos de pé Vamos encerrar Nossa escolinha E quem gostaria De orar Para encerrá-los Pode vir a irmã Mais alguém Um menino Pode ser a irmã Raquel Pode ser o irmão Davi Irmão Pedro Não? Pode ser o irmão Davi Então pode ser os três Aqui faz uma oração Todo mundo participando Vamos inclinar Nossas cabeças Depois da oração Quem ainda não tomou café Pode ir lá atrás Tá bom? E então vamos encerrar Fechar nossos olhos Inclinar nossas cabeças Jesus Muito obrigado Por esse dia Muito obrigado mesmo Eu quero que você Abençoe Todas as crianças Que não puderam Em nome de Jesus Amém Senhor Muito obrigado Por mais essa escolinha Abençoe as crianças Que não puderam ver Abençoe os irmãos E o pastor Que vai pregar agora Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Deus Muito obrigado Senhor Pelos ensinamentos Que foram dados aqui Senhor Que tudo que foi Aprendido aqui Senhor Que nós podemos levar Para nossas vidas Senhor Ó Deus Que isso possa ser Senhor Como a tua palavra Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Que Deus abençoe Todos vocês Quem ainda não O irmão Davi já avisou E não tomou café Pode ir lá atrás Que Deus abençoe Amém 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 Amém